Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje vamos falar novamente sobre o tema e Mobility. E claro, a gente tem que trazer um assunto um pouquinho diferente. E para isso hoje trouxemos o nosso grande convidado, Conrado Diniz. O Conrado é engenheiro mecânico formado pela Unisociesc. Eu sei que você não começou na Unisociesc, depois você vai me contar um pouquinho sobre isso daí. Com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Atualmente CEO da Mapal do Brasil. Diretor também da Cieng. Cieng. Muito bom, muito bom. Que é o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais. E diretor de Gestão e Projetos da Fieng Jovem. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado metal mecânico, usinagem, entre outros. Coincidentemente o mesmo tanto que você tem. Pois é, exatamente. E o tema de hoje a gente vai falar sobre as novas tendências das ferramentas e usinagem em suas aplicações. Acho que todo mundo deve estar perguntando assim, tá? Mas o que tem a ver ferramenta de usinagem com o e-mobility? Acho que essa é uma dúvida que muitos perguntam. Conrado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a palavra é contigo. Obrigado, Mário. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Já te falei pessoalmente, mas novamente parabéns pela iniciativa. Acho que é importante, né? A inovação. É sempre bom falar e muitas vezes tem os paradigmas que as coisas chegam para a gente em notícia. E é sempre bom ter o ponto de vista de pessoas diferentes no mercado, né? A gente... O Apol trabalha e a gente trabalha, você também, né? Com inovação há 20 anos e é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E aquilo lá que a gente sempre fala, né pessoal? A inovação tem que estar presente no nosso dia a dia. Se a gente quer que a nossa indústria siga o caminho próspero, nós somos os provedores de inovação. E trazer essa inovação para o mercado brasileiro, aquilo que a gente vê lá fora, eu acho que é um caminho sem volta, né? Para o sucesso das empresas aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava até... Depois a gente pode falar um pouco, mas a gente estava até conversando agora um pouco com uma pessoa relativa a um evento que nós fizemos semana passada, uma convenção de vendas da Mapal, que voltou a ser presencial, e que o nosso tema foco foi produtividade. E não tem como falar de produtividade sem falar de inovação, né? A gente até visitou alguns lugares bacanas para tirar um pouco do foco, mas visitei aqui agora há pouco o showroom da Shunk, que fala muito sobre inovação, então é muito bacana, é um prazer estar aqui. Muito bom, mas antes para a gente apresentar o que a gente vai falar hoje, é muito importante a gente falar primeiro quem que é o Conrado e quem que é a Mapal. Um breve resumo aí, Conrado. Fala um pouquinho sobre você, ou seja, a gente já falou bastante aqui da sua formação em engenharia mecânica, diretor daqui, diretor dali. Fala um pouquinho sobre você e fala também quem é a Mapal para o nosso público aqui conhecer vocês. Claro, claro. Bom, antes de mais nada, antes do Conrado, CEO da Mapal, seja o que for, eu sou pai do Benício, meu filho de dois anos e meio, sou o marido da Luísa, minha esposa, que está comigo aí há muitos e muitos anos. Eu não vou nem ousar falar a quantidade de tempo, mas eu vou errar e não fica legal, mas já tem mais de 15, 16 anos que a gente está junto e isso para mim é o mais importante. Tenho pais fabulosos que me deram uma educação muito boa, sou privilegiado por isso, de educação de base, que eu acho que é o que infelizmente tanto falta no Brasil. Eu sou privilegiado por ter isso. Não nasci de uma família rica, mas sou rico em educação, acho que isso é importante, isso foi o primeiro, o principal legado que meus pais deixaram para mim e eu pretendo deixar, obviamente, para o meu filho. Como você falou, eu estudei em engenharia mecânica, eu me formei na Unissão Ciesc, mas eu estudei cinco anos na UFMG, sou mineiro de Belo Horizonte. Quase ninguém percebeu pelo sotaque, pessoal. Mas estudei, como eu falei, em engenharia mecânica na UFMG, trabalhei na Amapal, o meu primeiro emprego foi na Amapal, entrei um pouquinho depois de um outro estagiário que entrou na Amapal, que era no escritório de engenharia aqui de São Paulo. Pois é, nem sei quem é esse cara, nem conheço essa pessoa. Então, para quem está escutando aí, eu trabalhei junto com o Mayron, na verdade, fazia a mesma função isso há 20 anos atrás, eu lá em Minas e ele aqui em São Paulo, nós dois como estagiários, depois cada um seguiu um rumo diferente, mas nós trabalhamos muito tempo juntos na Amapal. E depois de quatro anos na empresa, eu acabei saindo, participei de um processo de trainee, saindo do mercado de usinagem, fui trabalhar com uma empresa multinacional de siderurgia, num processo grande de trainee. Fiquei ali três meses e falei, não, não é isso para mim, eu preciso voltar para a área de usinagem, que é o que a gente tem na veia. E então, tive um convite para trabalhar em uma outra empresa alemã, que estava abrindo no Brasil, da área de gerenciamento, engenharia e usinagem, e aí eu mudei para Joinville, fui morar em Santa Catarina, na época até a Luísa, minha esposa, a atual esposa, foi morar comigo na época para lá. E a gente, eu fiquei ali durante sete anos. E lá, por que eu me formei na Unisociesc? Porque quando eu transferi, eu mudei para Joinville, faltava seis meses para eu me formar na UFMG. E, cara, tem hora que você tem que dar as loucuras, quando a gente está novo, a gente tem que fazer mesmo. Então, o seu diploma só é da Unisociesc, mas a maior parte do seu curso foi em Minas. Exatamente. Já era em mecânica na Federal, era o curso noturno, então são cinco anos e meio de curso, eu fiz cinco anos lá. Então, os últimos seis meses, acabou se tornando um ano e meio, por uma questão de grade curricular, eu me formei na Unisociesc, é onde eu aprendi bastante, tive excelentes professores e tive, inclusive, a oportunidade de fazer o meu TCC dentro da Tupi, que hoje é um grande cliente da Mapal, fiz muitos relacionamentos lá dentro. Então, é muito bom. Mas, realmente, o meu diploma, com orgulho, sim, é da Unisociesc, lá de Santa Catarina. E, depois disso, enfim, trabalhei em uma outra empresa alemã, também, do ramo de usinagem, também, de fixação. Então, sempre tive muito contato com a Mapal, sempre tive muitos amigos, a Mapal é uma empresa, sou suspeito para falar, é uma empresa sensacional para trabalhar, você trabalhou lá, também sabe disso. Sempre fui cliente da Mapal durante uns cinco anos, fui concorrente da Mapal durante um ano. Em 2014, voltei, tive o convite de voltar, e oportunidade também no sul do Brasil, como gerente de vendas. No começo, a gente trabalhava na engenharia. E eu sempre tive o acordo com o nosso antigo chefe, o Sidney Paiva, com quem tenho tanto apreço, de voltar para Minas algum dia. Tinha que ter essa atenção de formar família, enfim, Belo Horizonte é a minha terra, por mais que eu amo Joinville, gosto muito de São Paulo também, mas morei aqui em São Paulo um ano, durante, quando eu trabalhei com outra empresa. E voltei em 2017, em uma oportunidade para cuidar da produção. Então, eu saí de vendas, fui ser gerente industrial, e falei, putz, será que isso vai dar certo? Eu acho que deu, porque depois, três anos depois, eu fui ser diretor industrial, e há dois anos e meio, na verdade, há três anos, quase três anos eu tive a oportunidade, quando o Sidney Paiva se aposentou, e eu me tornei, então, o CEO da Mapal do Brasil. Então, é uma história aí de quase 20 anos na Mapal do Brasil, para eu ficar um período fora, mas essa, basicamente, é a minha história um pouco profissional e educacional. Depois, aí entra a parte do CIEMG, nos últimos dois anos eu tenho sido bastante atuante na Federação das Indústrias de Minas Gerais, na FIEMG, e ali eu tenho algumas cadeiras, entre elas você comentou, o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, que eu fui incluso na chapa do ano passado, eu entrei como diretor, que é um centro que faz a integração, tanto da indústria, quanto dos fornecedores, a cadeia produtiva da indústria. E o que é legal da FIEMG é que ela tem investido muito em tecnologia da indústria 4.0, né? Muito, cara. Então, a gente, para quem não conhece, eu até sugiro que pesquise na internet, a gente pode até deixar um link, Isabela, depois a gente coloca um linkzinho na nossa bio lá, sobre a FIEMG. A FIEMG realmente é uma referência hoje em relação à indústria 4.0, suas aplicações. Então, se você quiser conhecer um pouquinho de como a indústria 4.0 é real na indústria, a FIEMG achou um local interessante. Sim, não, sem dúvida. Inclusive, nós tivemos semana passada, como eu comentei na nossa convenção de vendas, um dos dias foi dentro do Centro 4.0 do Senai, acho que você conhece lá em Minas, que é, acho que o principal centro de educação da indústria 4.0 da América Latina, é o maior, tanto em questão de investimento, mais de 60 milhões de reais investidos só ali. Por exemplo, se não me engano, eu estava escutando os últimos podcasts, teve um rapaz da UR aqui, da Universal Robots. O Senai de Minas comprou, se não me engano, 60 robôs colaborativos, ou 50 e poucos, deles para as escolas. Ou seja, são escolas que já têm robô colaborativo. Então, isso realmente é um privilégio de Minas Gerais e do Brasil. Então, além disso, eu tenho cadeira no Conselho de Relações de Trabalho, da FIEMG hoje, eu participo. O FIEMG Jovem é um programa sensacional, que eu tenho participado cada vez mais, é um programa de formação e de liderança associativistas. Hoje já são mais de 160 membros em Minas Gerais, 160 indústrias que a gente passou para esse ano. E é muito interessante, a gente se encontra aqui zanalmente. Eu ainda me considero jovem, já estou quase no limite ali para sair, porque dentro do regimento tem o limite máximo de idade para entrar. Eu estou ali nos últimos anos, mas ainda estou, então eu sou jovem. É, por sorte que eles não sabem a sua idade. Não denuncia a minha, porque a sua está quase praticamente igual. A gente está perto, a gente está perto. Conrado, assim, a sua história é muito interessante e eu acho que tem um pouco a ver do que a gente vai falar sobre hoje, que é a inovação, é sobre como a gente vê o andamento do nosso trabalho voltado para a indústria. Então, eu vejo que você também tem, como a Amapal, também tem uma preocupação de como vai ser o futuro da nossa indústria como um todo. E depois a gente volta a falar sobre a Amapal, mas vamos falar um ponto muito importante. Quando a gente fala de ferramenta de usinagem, que você está sempre trabalhando com isso, as inovações estão presentes. A gente fala de ferramenta de usinagem e a gente vê as novas tendências do setor metal mecânico, do setor automotivo. A gente fala de imobility, a gente fala de impressão 3D, a gente fala de tudo isso em conjunto dentro da produção. O que vai ser da ferramenta de usinagem no futuro se a gente fala de impressão 3D, imobility? Ou seja, a usinagem vai diminuir? Qual é a sua visão em relação a isso? Minha visão é que não vai diminuir, ela vai se transformar. Inclusive, essa mesma pergunta, por coincidência, no sábado passado, a gente estava no Centro de Inovação e Tecnologia do SENAI de Minas Gerais, não sei se você conhece, é sensacional, no Instituto de Metal Mecânica. Eles estavam mostrando para a gente lá que eles desenvolveram um robô de solda MIG para fazer impressão 3D por solda. Impressão 3D não é nenhuma novidade, mas a grande diferença é que eles fazem isso como robô. Então, o tamanho da peça que você vai fazer para impressão 3D depende do tamanho da alavanca do robô. Então, tem um robô de 3, 4 metros que faz uma peça de 8 metros, por exemplo, de diâmetro. E aí, um dos nossos vendedores comentou, perguntou para o cara, com isso aqui, então, vai acabar a usinagem. E aí, o que nós conversamos é que, não, não vai acabar, vai mudar. Porque, obviamente, eu não vou ter o mesmo volume de remoção de material, por exemplo, de aços, enfim. Só que o que tem acontecido é que cada vez mais você tem altas ligas, ligas especiais, ligas de alta resistência e uma exigência cada vez mais em componentes de altíssimas rotações de trabalho, enfim, uma exigência cada vez mais de acabamentos superficiais muito precisos e extremos em materiais exóticos, em superligas. E isso demanda muito de ferramenta, tanto de tecnologia emplacada, quanto de consumo em si. Então, assim, é claro, vai mudar muito. Está mudando e vai mudar completamente. Na própria indústria automobilística, que é onde a Amapal tem o seu principal mercado de ferramentas de usinagem para a indústria automobilística, vai mudar completamente. Tendencialmente, no mercado da indústria automobilística, deve reduzir um pouco o consumo, sim, de usinagem, de ferramentas, nesse mercado específico. Mas você tem outros mercados que estão em crescimento e aí que tendem a compensar. Por exemplo, aerospace, a indústria médica está evoluindo demais. Por exemplo, uma coisa que há 30 anos atrás praticamente não tinha no volume, 20 anos, até menos. A indústria eólica, hoje tem um volume de usinagem muito grande que há 20 anos atrás não tinha. Então, uma coisa compensa a outra. De forma geral, o mercado de usinagem, na minha visão, não vai reduzir, ele vai aumentar, mas ele vai se transformar. E nós, fabricantes de ferramentas ou players desse mercado, a gente precisa acompanhar essas tendências. E o que é muito legal, quando a gente fala de mobility, a gente tem uma questão bastante importante que é em relação ao carro ser mais leve. Então, antigamente, acho que todo mundo aqui lembra, quando a gente pegava o motor do, vamos dizer, do Fusca, desses outros carros aí, a gente tinha tudo de ferro fundido. Então, o Fusca, que era pequeno, pesava quase duas toneladas, né? Hoje em dia, você tem carros muito maiores pesando abaixo de uma tonelada por conta, cada vez mais, acho que a gente tem falado de eficiência energética, né? A gente ouve eficiência energética em todo lugar. Então, é a preocupação com o consumo e tudo mais. E quando a gente fala de carros elétricos, acho que mais ainda. porque acho que o maior peso que você tem dentro de um carro elétrico são as baterias. E aí você precisa economizar em relação aos materiais que o veículo, ele é construído para que você tenha uma autonomia maior e que você consiga atender essas demandas. Acho que vocês têm visto muito isso quando a gente fala de processo de usinagem voltado a essa linha de veículos elétricos. Sim, demais. E nessa parte de elétrica você tem... Como você falou, a tendência de redução de peso de um carro é algo extremamente necessário. Porque quanto menos peso, menos energia consumida para movimentar aquilo. Por isso que uma coisa que eu vejo como uma tendência muito grande que na Ásia e na China principalmente é muito forte são as pequenas scooters, as bicicletas elétricas que hoje no Brasil a gente ainda usa a locomoção para uma pessoa se deslocar um carro a combustão um carro grande, de quase uma tonelada. Na China, por exemplo, para fazer o mesmo deslocamento, o pessoal usa uma bicicletinha elétrica como uma scooter de 30 quilos, 20 quilos, nem isso, muitas vezes. Então isso, ou seja, consome muito menos energia. Hoje de manhã mesmo eu estava num cliente fabricante de motores, mas motores a diesel grande, e comentando o motor mais antigo e o novo, o bloco do motor mais antigo, um motor bem grande, pesava, pesa ainda, produzido hoje, 600 quilos. O motor mais novo, o bloco pesa 240 quilos. Os dois são blocos de ferro. Um é de ferro fundido cinzento, o mais comum, e o outro é o ferro fundido vermicular. Você deve conhecer, certamente, qual que é a diferença. Por quê? Porque o vermo de vermicular tem características mais maleáveis, características, é um hipermaterial, vamos falar assim, que permite fazer com as mesmas dimensões finais e mesma capacidade, até capacidade até maiores de combustão, com paredes muito mais finas. Então o motor fica muito mais leve. Legal. Porém, esse material é muito mais abrasivo. A usinabilidade, é uma palavra bonita que a gente fala, é muito pior. Ou seja, nesse novo bloco, por exemplo, você gasta muito mais ferramenta do que no antigo. Esse é um exemplo. Pessoal, só para quem não conhece muito sobre usinagem, usinagem é a... Como é que a gente pode traduzir usinagem para um leigo? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, a gente tem um material e a gente tem uma ferramenta. A ferramenta vai lá e vai cortar esse material. Tem alguma tradução melhor ou algo que você colocaria? Eu gosto de falar, quando eu pergunto, o que é usinagem? Eu falo assim, todo mundo faz usinagem em casa. Quando você tem que pregar um quadro na parede, você não pega uma furadeira com uma broquinha na ponta, fura um furinho ali para depois colocar a buchinha, o parafuso e pegar o quadro? Então, quando você fez aquele furo na parede, o que é usinagem? Você está usinando um tijolo. Então, usinagem de metais, que é o nosso caso, é fazer a mesma coisa em peças extremamente complexas, automobilísticas, aerospace, seja o que for, que é remover material de uma peça bruta para ter um outro formato que você quer. E, pessoal, para quem está escutando a gente e também, depois quem vai ver a gente, quando a gente fala de indústria automobilística, me corrija se eu estiver errado, muitas vezes a gente está falando de uma ferramenta se atualizando em comparação ao outro é para ganhar um segundo durante a usinagem. Um segundo é muito já. Exatamente. Muitas vezes, décimos de segundo. Vamos imaginar o seguinte, o Brasil está produzindo hoje uma média do quê? De dois milhões de veículos ano. O ano passado foram dois e duzentos. Dois milhões e duzentos, né? Mas vamos multiplicar isso para o mundo todo. Vamos imaginar que um carro tem pelo menos aí três cilindros. Três cilindros são três pistões, três bielas, temos o eixo de comando, o eixo de viabrequim. Multiplica isso vezes a quantidade total. Olhem a quantidade de peças que são produzidas diariamente. Tudo isso é usinado. Sim. Então, tudo bem, isso daí não vai ter mais talvez o motor a combustão, mas nós vamos ter o quê? Talvez. Talvez, exatamente. A gente vai falar ainda sobre isso. Nós vamos ter o quê? Outros produtos que também teriam que ser usinados, né, Conrado? Sim, com certeza. Quando a gente fala de um veículo elétrico, então vamos comparar o motor a combustão com um veículo movido a combustão e um veículo movido eletricamente. Quais são as grandes diferenças de um para o outro? Então, a gente, a Mapal estuda bastante isso, porque como a gente não falou muito ainda, mas a gente é uma empresa fornecedora de ferramentas de usinagem e hoje ainda 80, 85% do nosso mercado é a indústria automobilística, né? E desses 85%, quase que 40 ou 50% é o powertrain que a gente fala, que é o quê? O motor e o sistema de caixa de câmbio e a marcha, né? E isso é o que vai mudar basicamente. Então, por que a Mapal está tão forte estudando tanto essa mudança de mercado do combustão para a eletrificação, enfim? Porque impacta muito o nosso negócio, né? Então, o que mais muda? Sistemas de freios, por exemplo, de um carro, combustão para o elétrico, muda, muda um pouco, mas não muda tanto. O que muda é que você agrega muitas vezes uma captação de energia para retroalimentar a bateria. Mas o sistema básico de freio não muda, é a mesma coisa. Isso é basicamente o sistema eletrônico que vai dar para você fazer a recuperação da energia. Exatamente. O freio de um Tesla ou o freio de uma Mercedes é a mesma coisa, basicamente, né? Entre outras coisas, o sistema de direção não muda basicamente nada, né? Agora, o sistema de powertrain, sim. Motor muda completamente. Você sai de um motor de mais de mil componentes, na média, vamos falar, o motor e a combustão interna. Dependendo do motor, o motor de 200, 150, 300 componentes que é o motor elétrico. Além de ter menos componentes, o tamanho é muito menor. E aí o que agrega? A questão de transmissão. Praticamente não tem. O motor elétrico é auto-variável, né? Na questão de rotações e torques e tal. Ele se compensa em relação a isso. E o que agrega é a questão da bateria. Hoje o carro, como se fosse normal, ele não tem sistema de baterias, não do tamanho que precisa. E isso agrega no carro elétrico, que é a grande dificuldade hoje do carro elétrico, é a questão da bateria, que é muito pesada. As tecnologias de bateria estão evoluindo muito, mas ainda precisa evoluir bastante para ser totalmente sacramentado, do meu ponto de vista, para ser viável aí de forma geral. Mas aí tem outras coisas, porque aí eu vou só adiantar um pouco. Não adianta você ter um carro elétrico lindo, maravilhoso, que não polui, mas você pega esse carro elétrico e coloca na Europa que para você abastecer a bateria, você está queimando 70% de carvão ou de carvão mineral ou petróleo, aí, ok, qual que é? Essa é uma discussão longa, né? Essa é a grande discussão. Então, também como que a bateria vai ser produzida, como que ela vai ser descartada, reciclada. A gente estava olhando recentemente em relação à Tesla, né? A Tesla tem um ciclo de recuperação de todas as baterias. Ela é produzida, então ela entra num ciclo de reciclagem e retorno do mercado. Então, ela vira uma... Além de você fornecer a bateria para o carro novo, você recicla essa bateria para fornecê-la novamente no mercado. Então, assim, eu vejo isso como uma tendência, mas, de novo, é bom depois a gente até mencionar como é que está a evolução disso daqui aqui no Brasil. Porque uma coisa, a gente fala sobre a Europa, como a gente está vendo, Europa, Estados Unidos, como a gente está vendo isso daí aqui no Brasil. Mas falando sobre os carros elétricos, a gente falou um pouquinho sobre os diferentes materiais, né? Como é que tem evoluído as ferramentas de usinagem para os novos materiais? Lá atrás, acho que as pessoas, quem tem um pouquinho do conhecimento de usinagem, lembra do aço rápido, né? Aliás, eu acho que todo mundo aqui, quem já furou uma parede, já utilizou o aço rápido para furar a parede, certo? Com certeza. Mas na indústria, a gente fala de outros materiais. Então, a gente fala de metal duro, a gente fala de PCD, CBN, e eu acredito que devem ter outros materiais mais novos aí que eu estou um pouquinho desatualizado sobre isso. Mas o Conrado está aqui justamente para trazer. O que a gente tem de mais moderno em relação a materiais para a usinagem desses novos materiais, essas novas ligas, o Conrado? Sim, é. É como você falou, né? Todo mundo já usou uma broca de aço rápido para furar uma parede, qualquer coisa. E meu pai sempre fala, não, broca boa é broca de vidya, né? Que quem usa para furar, às vezes, é furar madeira, enfim, a broca de vidya é que era boa. E a vidya é um material bem antigo, ainda utilizado para ferramentas manuais e que evoluiu para o metal duro, né? Que é um carbonito de tungstênio, umas ligas, enfim. E hoje o metal duro, ele que é feito por metalurgia do pó, né? A sinterização, para quem conhece pode pesquisar um pouco a mais aí. Tem evoluído bastante e tanto no substrato dele, nas composições, em altas composições, quanto principalmente nos revestimentos, né? Então hoje a gente tem a Mapo o trabalho basicamente assim, resumindo com quatro materiais, né? Materiais base. Com metal duro, com inúmeras variações de revestimento, né? Que são micro camadas de titânio, enfim, de outros materiais, até de diamante que coloca por cima. O PCB, que é o nosso, inclusive um dos nossos carro-chefes, né? Que é o carbono, perdão, diamante policristalino, que é diamante industrial, né? Um carbono puro. É basicamente um diamante, só que não dá para você colocar num anelzinho, né? Que não tem esse mesmo valor. Mas aqui é um material muito duro, né? Então tem uma resistência muito alta. Tem o CBN, que a gente chama, que é o nitreto cúbico de boro, que é um outro material sintético também fabricado por sintetização especificamente para usinagem de ligas de alta dureza. E aí estou falando de materiais assim de 60, 70 rococê, de dureza aço, por exemplo, né? E as cerâmicas, que são materiais cerâmicos, é igual uma cerâmica, muita gente tem algumas que tem faca de cerâmica, né? É o mesmo material, aquela que é sensacional, ela não perde a fiação nunca, né? Não sei se você já teve, tem a faca de cerâmica, eu tenho uma que, só que ela é muito frágil, ela tem tudo, tem vantagem e desvantagem. Eu tinha uma que pessoas lá de casa utilizaram e lascaram a faca, eu fiquei louco da vida, hoje ela está, só eu posso utilizar a minha faquinha de cerâmica, mas esses materiais cerâmicos também para usinagem de ferros fundidos e de materiais mais endurecidos. O que tem mais evoluído, mas isso não é nenhuma novidade, o que tem mais evoluído recentemente, principalmente na parte do diamante policristalino, que são hoje que a gente chama de diamante quase que natural. Então você tem, são composições de diamante que ele tem formatos diferentes, que ele não é da mesma forma, que ele tem menos de 1% de material ligante. Então ele chega praticamente na mesma dureza de um diamante natural, porém ele é possível de usinar, de adfiá-lo, né? Para chegar em uma composição e também ele tem um custo muito mais baixo do que o diamante natural, obviamente. E para que a utilização disso? Principalmente para usinagem de alumínio, de materiais não ferrosos. E isso tem crescido cada vez mais. Principalmente você falou, na indústria, no e-mobility ou no aerospace, porque o alumínio é um material muito leve, hoje você tem altas ligas de alumínio que são extremamente resistentes, é leve e resistente, resistente a torções, enfim. E aí só que você parte de uma peça muito grande com blanque inicial, vamos falar assim, tem, sei lá, 200 quilos e você vai usinar depois de finalizar a usinagem e você tem uma peça de 15, 20 quilos. É, tem um caso muito interessante também na indústria aeroespacial de um fabricante de aeronaves que normalmente a taxa de remoção de material é de 97%. Ou seja, se você pega um bloco de 100 quilos ele termina com 3 quilos no final. Então tudo isso aí é cavaco que é gerado. Então é material sendo removido. Então imagina você ter uma ferramenta que você não tenha rendimento. Imagina você ter que ficar trocando a ferramenta durante todo o processo. Então por isso que é necessário esse tipo de ferramenta, esse tipo de liga de PCG no caso mais evoluída. Você pegou o ponto chave, né? Porque você vai usinar com metal duro, por exemplo, você pode usinar da mesma forma, só que você vai ter que parar várias vezes a usinagem durante a usinagem daquela peça para trocar a ferramenta pelo desgaste. E também você não vai conseguir utilizar tão rápido. Com o PCD você trabalha rotações aí altíssimas de 40, 60 mil RPM e você consegue usinar mais do que uma peça inteira sem precisar trocar. Então para quem trabalha com usinagem sabe a importância disso. E são tipos de peças que cada vez tem aparecido mais. Então é como eu disse no começo, né? A usinagem não está diminuindo, ela está se transformando e a gente tem que entender para onde estão esses... para onde a tecnologia está indo para a gente poder acompanhar o mercado, obviamente. Muito bom. E aí a gente fala também, por exemplo, a gente falou de usinagem de... De Matéia, você falou do ferro fundido vermicular, que a gente... Eu sei que é uma liga bastante abasiva, mas a gente também fala de outras ligas, por exemplo, o titânio. Sim. O titânio, ele tem uma densidade bem baixa, mas ele tem uma resistência extremamente alta, né? Sim. Então a gente, por exemplo, quando a gente fala de um avião, o avião tem vários componentes que são, que utilizam ligas de titânio durante a sua composição. Certo, Conrado? Certo. É, eu estou até com alguns materiais aqui que eu separei. A Mapo tem trabalhado, estudado muito essas áreas. Do Immobility, usinagem que a gente chama de materiais exóticos e leves, que é o titânio, que é o alumínio, e, por exemplo, a fibra de carbono é outro também que a gente pode falar. Mas você falou muito bem o titânio. A Mapo, inclusive, recentemente lançou algumas linhas de produtos específicos para usinagem de titânio, tanto furação, frezamento, alargamento. E para isso, no caso do titânio, a gente usa o metal duro, com altas ligas de metal duro bem específicas. E o principal ganho nisso, a evolução do material, é o revestimento. Então, a gente tem tanto os revestimentos CVD, que é o Chemical Vapor Deposition, com camadas muito espessas e bastante resistentes, porque qual que é a grande questão do titânio? Ele é, além do que você falou, ele é leve, tem baixa densidade, mas ele é muito resistente a calor. Ele tem altas ligas, ele resiste muito ao calor. E aí, se você passa todo esse calor que é gerado durante a usinagem, passa para a ferramenta. Passa para a ferramenta. Como é bom conversar com um especialista também na área, né? Pouquinho. Pouquinho, nada. Esse cara já me ensinou muito. Para quem não sabe, a gente trabalhou junto na Mapo. A gente falou no comecinho. Aprendi com esse cara bastante. E aí, a gente tem os revestimentos tanto de CVD quanto os revestimentos de diamante. Tem uma tecnologia mais recente que você não precisa fazer toda uma ferramenta de diamante, mas uma camada de 15, 20 microns ou às vezes menos de diamante por tecnologias que a gente chama de SP3. Já ouviu falar do SP3. Que aí tem permitido até para a usinagem de titânio também conseguir ter maiores que a gente chama de volume de remoção de cavaco. Ou seja, tirar muito cavaco no menor tempo possível. E na usinagem de titânio, a gente fala que o custo da ferramenta é relativamente menos importante. porque se custa a pastilha, custa 40, 50, 100, 150 reais, claro que é importante para o cliente, mas o custo final do tempo de usinagem daquela peça é enorme. Sem contar o custo do material, né? Sem contar o custo do material. Imagina você trabalhar com uma ferramenta que não é adequada e você matar um bloco de titânio, né? Exatamente. Então, você imagina, por exemplo, a gente fornece algumas peças, algumas ferramentas também, por exemplo, para usinagem de... que a gente chama da árvore de Natal, o nome, que são peças da indústria petrolífera. Então, às vezes, você está fazendo uma peça que a peça no final custa um milhão e meio de reais. Uma peça. E eles ficam ali semanas na máquina para usinar e no finalzinho do processo de usinar você vai alargar um furo. Vai calibrar um furo ali. Um furinho, sei lá, o que a gente chama de um 20H7, né? Com a tolerância justa. Se aquela ferramenta falhar, o custo de retrabalho, você não joga aquela peça fora, você vai retrabalhar, mas o custo de retrabalho daquilo, ou o custo até de refugar uma peça, imagina, muitas vezes é maior do que o custo de uma ferramenta. Muitas vezes. Então, são centenas de vezes maiores, então, por isso que é bem importante isso. E aí o que eu falo? A usinagem está mudando, ela não está acabando. É, o que a gente tem percebido, isso é muito legal, né? A gente fala muito isso também com os nossos clientes, que os clientes que não se inovarem, eles vão ficar pelo caminho, porque antigamente a pessoa que tinha a sua ferramentaria ali, pequenininha, com uma, duas máquinas, ele estava competindo com o vizinho dele, que também tinha uma, duas máquinas, ou três máquinas. E ele estava ali competindo, ah, hoje eu faço um preço menor, você faz um preço menor, e no final, todo mundo ficava feliz. Hoje, até mesmo esse pequenininho, ele não está competindo mais com o vizinho dele, ele está competindo com a China, com a Índia. A globalização, ele trouxe grandes vantagens, mas também trouxe essa competição maior. E a gente tem visto isso muito no mercado. Vocês, em ferramentas, também têm visto isso? Como tem sido esse cenário para vocês de uma forma geral? Vocês têm conseguido convencer essas empresas menores da utilização de novas tecnologias durante o seu processo produtivo? Ou isso ainda tem sido uma barreira dentro do negócio? Então, falando bem franco, bem rasgando o verbo mesmo, a gente viaja bastante o mundo, eu conheço várias empresas na Alemanha, Estados Unidos, México, enfim, nunca tive a oportunidade de ir para a Ásia ainda, mas pretendo, já que eu estudo bastante sobre isso. No Brasil ainda, a entrada de novas tecnologias ainda é, na minha opinião, muito lenta. A gente vê inovações sendo muito mais, tendo um terreno muito mais fértil na Europa, nos Estados Unidos e no México. Está crescendo muito isso, eles são muito abertos. E por quê? Eu acho que o brasileiro muitas vezes ele é muito resistente à inovação, à mudança. Então, é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A gente tem medo de mudança e é o medo que, por exemplo, nós temos uma das empresas do nosso grupo do Brasil é coreana. É o medo que a Coreia do Sul não teve. O que era a Coreia do Sul há 20 anos atrás? Era um país que talvez não era nem a 20ª economia do mundo. E eles investiram em educação, inovação, tecnologia e hoje são a 5ª maior economia do mundo em 20 anos. É o que aconteceu ao inverso com a Argentina, aconteceu com a Coreia e assim como na China também. Muita gente fala hoje, na minha opinião, muito errado que a China é barata porque a mão de obra é barata e a mão de obra é escrava. Acabou, não esquece isso. Isso aí é coisa de 30 anos atrás. hoje a China tem produtos competitivos e de altíssima qualidade e com bons preços porque eles são produtivos. Por isso que eu comentei que o nosso foco da convenção de vendas na semana passada foi produtividade e por isso que é muito legal você comentou. Como que a gente consegue trazer isso? Depende muito da abertura do cliente. E a gente, eu levei a nossa equipe para dentro do Centro 4.0, lá do Senai, porque eles mostram produtividade. Então, é ensinar o nosso vendedor de ferramentas a realmente aquilo que dói no bolso do dono da empresa. E quando você fala de produtividade, você comentou, se eu tenho, por exemplo, uma fábrica que eu tenho 40% de OE, que é a disponibilidade de máquina, e o meu concorrente tem 50% de OE ou 60% de OE, você tem uma disponibilidade maior porque ele otimiza em setup, ele troca menos ferramenta por dia, ou seja o que for. Trabalha com melhores tecnologias de ferramentas. Trabalha com melhores tecnologias, ele usa ao máximo a sua máquina. Não adianta se esse cara pode pagar até mais caro, ele vai roubar o seu funcionário porque ele pode pagar mais caro porque ele tem mais produtividade e produtividade gera menores custos. Então, a gente tenta sempre trazer isso para o cliente, de mostrar, não é o preço da ferramenta em si. A Mapal, você conhece muito bem, alguns aqui que estão escutando conhecem, nunca vai ter um produto mais barato do mercado, mas a gente certamente acredita, por isso que a gente é líder de mercado no nosso segmento, a gente tem um produto que traz o melhor custo-benefício. E o que a gente tenta ordenar para os nossos vendedores e, claro, passar isso para o cliente, não olha simplesmente o preço da ferramenta, é claro que o preço é importante na negociação, mas qual que é o benefício que isso pode te dar? Por isso que a gente investe tanto, por isso que você é tão bom assim, né, Mayro, porque você começou na Mapal, a gente investe tanto em educação e tecnologia na nossa equipe para não focar só no inserto, na broca, na pastilha, e focar sim na produtividade que a gente gera. Eu acho que isso que você falou aí sobre focar na produtividade é um conceito não somente para a indústria, para a vida, né? Para a vida. Então, a gente fala bastante para os jovens quando a gente vai dar uma palestra no Senai, afins. Eu sou jovem, tá? Pode falar para mim. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos continuar o assunto aqui. Mas é muito importante a gente sempre coloca isso, invistam na inovação, invistam no conhecimento, invistam na tecnologia e olhem realmente no benefício que isso vai trazer para você lá na frente, né? Então, é algo muito importante que a gente sempre coloca. E olha que legal, eu estava conversando com os outros clientes recentemente, a gente fez um grande projeto para um fabricante de máquinas no Brasil, alemão que tem fábrica no Brasil. Acho que, por exemplo, é a Grob, né? Todo mundo sabe que a gente é um grande cliente nosso, um grande parceiro há muitos anos, né? Não é um cliente, é um parceiro mesmo. E eles estão nesse mesmo pegada que a gente. Eles também têm quase 90% do market share deles até então era automotivo que está completamente mudando. Tanto que hoje a Grob não faz só máquinas de usinagem, mas inclusive linhas de montagem de baterias e iluminação de motores. A gente fez um grande projeto com eles no Brasil para uma linha de produção de motores elétricos. Para Ford, infelizmente, não foi para o Brasil, foi para o México. Então, foi tudo de engenharia desenvolvida no Brasil, Grob, Mapal, ferramentas fabricadas no Brasil, máquinas fabricadas no Brasil ou retrofitadas também, porém, foi tudo para o México, né? Mas, enfim. Essa mudança, ela tem que ser acompanhada por todo mundo, né? Então, você vê, a Mapal começou a investir muito e estudar a usinagem do e-mobility há talvez 10 anos atrás. E o que nós estamos escolhendo hoje? Ou seja, investiu o dinheiro em desenvolvimento, em pesquisa 10 anos atrás para usinagem de alumínio, de altas ligas, de fibra de carbono, enfim. Hoje, nós somos o líder de mercado já em toda a usinagem de e-mobility automotivo. Muito bom. Então, isso não é à toa, mas você falou, tem que pensar no futuro e investir em educação. Você tem números sobre a indústria elétrica aqui no Brasil em relação a veículos? Por exemplo, veículos de passeio, caminhões e tudo mais? Você tem algum dado interessante para compartilhar com o nosso público? Tem, sim. Depois eu vou te mandar, você pode até colocar aí na tela para o pessoal. É um dado bem recente e nada confidencial. É a apresentação da Anfávia, de janeiro, do fechamento dos números de 2022, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos Nacionais. Isso está crescendo muito. Quando a gente fala de eletrificação, está crescendo demais no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos a passeio de tartaruga ainda, bem atrás. Só para você ter uma noção, no mundo hoje, aproximadamente 10% dos carros produzidos no ano passado são eletrificados. No mundo inteiro. No Brasil, isso aí é 2%. Na Europa, no ano passado, já foi 30%. Ou seja, na Europa é 30%. O mundo inteiro, na média, 10%. Nós estamos a 2%. Isso tem vários motivos. Não é porque nós somos atrasados, não. Depois nós vamos falar sobre isso porque eu acho que a gente está muito acima da Europa nesse sentido, na questão de energia principalmente. Mas no Brasil hoje, como eu falei, 2%. Porém, quando a gente fala de carros elétricos, nós temos que separar o que é um carro que eles chamam do full electric, que é totalmente elétrico, ou híbrido, e o que é um carro híbrido. Hoje, desses, eu tenho um número aqui, 49.300 carros produzidos, elétricos, perdão, vendidos, emplacados, no Brasil, produzidos é bem menos, no Brasil. Desses 49, se não me engano, 95% é híbrido e os 5% são elétricos totalmente. E o híbrido, eu entendo realmente que é a solução melhor, principalmente para países como o nosso, que tem uma malha viária, rodoviária, muito grande, extremamente ampla, nós não temos infraestrutura de abastecimento com carro totalmente elétrico, apenas nas grandes cidades. E tem uma outra questão, a gente tem uma solução energética muito melhor, na minha opinião, que é o próprio etanol. Na parte de caminhões, isso sim já é algo que está evoluindo bastante, porque a parte de caminhões para a questão de logística, principalmente para o last mile, aí sim os elétricos estão ganhando bastante força, porque as empresas, as transportadoras criam logística, infraestrutura própria de reabastecimento, e aí vale a pena. Inclusive é viável financeiramente, além de ser, obviamente, vantajoso para o ambiente. E o que tem crescido muito é o biogás. Biogás ou hidrogênio, enfim, fontes de motores a combustão, motores a combustão, que é o motor tradicional, exatamente igual ao que nós temos já, uma capacidade instalada muito grande de produção, porém com um combustível que não é fóssil, que é renovável, e aí não tem algum impacto ambiental que os outros têm. Eu acho que ainda tem um passo muito grande, mas aí eu linco esse passo muito grande também com a parte robótica. a gente já falou sobre isso daí aqui no Brasil. O Brasil ainda está muito longe e eu gosto de ver as coisas sempre como oportunidade, não como nada diferente disso. Eu acho que a questão dos carros elétricos também é uma oportunidade. Sim. Ou seja, vai ter uma mudança muito grande. as empresas vão ter que investir em novas tecnologias, isso vai criar oportunidades diversas aqui no Brasil. A gente sempre fala, tudo que puder ser automatizado, será automatizado. Certamente. Isso é fato, não tem como, a gente não vai ver mais aquela pessoa pegando, tirando uma peça de uma máquina, colocando uma outra peça, vai ter um robô fazendo isso. Os carros elétricos é uma tendência global de se tornarem elétricos. Perdão, os carros, a tendência global é se tornarem elétricos. agora como e quando e de que forma se vai ser híbrido, se vai ser 100% elétrico, só o futuro dirá. Certo? Certo. E eu queria acrescentar uma coisa, você falou como e quando e tal, mas já para colocar o meu ponto de vista nisso aí, que é um pouco diferente de muita gente, o porquê. Existe uma tendência global de vir os carros elétricos em contrapartida de combustão interna. Ok, e porquê disso? O grande motivo disso é a questão da... Emissão de poluentes. Emissão de poluentes, claro. É óbvio que um carro elétrico ele não emite poluentes, praticamente zero, em relação a um motor a combustão interna, a gasolina, a diesel, enfim, tradicional. Beleza. Só que aí você tem que pensar o seguinte, qual que é a matriz energética que você está utilizando para poder abastecer essa bateria? E aí você pensa, onde que... Eu dei alguns dados aqui, 30% dos veículos produzidos na Europa no ano passado já foram eletrificados. E na Europa, diferente do Brasil, lá a grande maioria dos eletrificados são full elétricos, são totalmente elétricos. Uma menor parte é híbrido. E lá na Europa nós temos, eu tenho uns dados aqui, é o de 2018, tá? É um pouco desatualizado, mas é da... Do IEA, que é Institute Economic Analytics da Europa, mas que não mudou tanta coisa. Em 2018, que é praticamente a mesma coisa, a matriz energética da Europa, 81% é combustível fóssil. Ou seja, se você colocar o seu carro na tomada lá na Alemanha, na Inglaterra e tal... Você tá queimando o carvão ali pra gerar o... Rápido, números rápidos, 27% é queima de carvão mineral, 31% queima de petróleo, 23% gás natural, e aí sim, vem 9% bioenergia, 5% nuclear, nuclear, que já tá encerrando, a partir desse ano, por exemplo, a Alemanha fecha todas as usinas nucleares, isso era 5%, ou seja, como é que vai compensar isso? Com o gás natural, que vem da Rússia, agora tá com a questão da guerra, a Rússia tá bloqueando, a questão da mudança da matriz energética, ela é muito difícil, você simplesmente passar a produzir energia eólica, energia solar, é claro que isso tá crescendo, mas o potencial de geração de energia, ele não acompanha uma coisa que é fundamental e pouco, eu vejo pouco se falar disso, é que existe uma tendência global de aumento de demanda energética per capita, cada um de nós, cada ano que passa, a gente tá demandando mais energia. Antigamente, ninguém tinha um celular pra carregar, não tinha um tablet, não tinha um computador, entre outros, né? Olha quantas coisas, estamos aqui com três câmeras, um celular, um tablet, uma televisão, um ar-condicionado, um microfone, isso aí que você falou, não tinha, cada vez mais a gente tá mais conectado, isso demanda energia. É isso aí. Conrado, o assunto tá bom, eu acho que vale a pena depois a gente marcar uma segunda conversa, que a gente tem muito pra discutir aqui, nosso público acho que vai gostar bastante desse episódio, mas eu acho que chegou o momento da gente falar This or That. This or That. Fiquei até curioso do que que é isso, vamos ver. Vamos lá, é uma surpresa pra ele, Isabela. Ah, a gente não apresentou, a Isabela tá com a gente aqui, Isabela Momesso, a nossa podcaster oficial, então ela que vai editar todos os vídeos, ela que tá cuidando de todo esse nosso programa. Inclusive, se eu tiver gaguejado, a culpa é dela, né? Com toda certeza. Pessoal, a gente falou de elétrico, olha que legal isso daqui, primeiro porta-ferramenta inteligente do mercado, tá aqui na mesa, muito legal, aí tendo, depois a gente vai colocar um videozinho, link pra vocês aí, pra vocês conhecerem isso. O Guadra também não conhece. Esse eu não conheço, esse eu não conheço. Pra ele. Vamos lá, Isa, manda ver o... This or That. Temos uma pergunta, você vai ter que escolher um dos dois e justificar o porquê. Ok. Usinagem de alumínio ou usinagem de aço? Tem que escolher assim um dos dois? Exatamente. Tá, o que eu sou mais familiar, usinagem de alumínio. E o porquê? Porque, como eu falei, a Mapal trabalha mais nessa área e porque é uma tendência global do mercado, principalmente automotivo, mais peças de alumínio, menos peças de aço pelo peso e pelas características, propriedades mecânicas. A resposta foi boa, foi boa. Isabela, próximo. Fezamento ou torneamento? Difícil, né? Cara, é frezamento. E o porquê? De novo, eu tenho mais familiaridade, trabalho bastante com o frezamento, a Mapal tem poucas ferramentas para torneamento, algumas mais específicas. E frezamento, por tudo que a gente falou, de remoção de material, de uma peça que saia de 200 quilos para, como você falou, 3 quilos, 5 quilos, enfim, tudo isso é por frezamento. Então, o que a Mapal tem mais desenvolvido recentemente em frezamento, para usar de titânio, alumínio, altas ligas, fibra de carbono, em frezamento, a gente tem estudado isso diariamente. Muito bom. Último. Agora eu quero só ver qual que você vai escolher, eu quero ver o porquê. Um carro elétrico da BMW ou um carro elétrico da Nissan? Hoje eu li um dos dois, mas eu tenho que escolher um dos dois. tem que escolher. O maior do Brasil é complicado. A ideia é justamente essa, da gente colocar você numa sinuca de bico aí, quero ver qual que você vai escolher. Cara, BMW. Ah, só porque é BMW? Qual que é o motivo de você estar escolhendo? Não, não é porque é... Bom, é alemão, assim como a Mapal, empresa alemã, né? Nunca tive nenhuma das duas marcas, então não é preferência de marca não, mas é porque hoje as empresas europeias, de forma geral, a BMW investe muito mais em tecnologia de carros elétricos, já está mais tempo do que as japonesas. As japonesas têm uma cultura aí, principalmente a Toyota, e ela puxa todo mundo, de ser mais resistente ao carro full elétrico, nesse caso é um carro elétrico totalmente, eles investem muito mais na tecnologia híbrida, então tem até uma briga aí nessa questão, uma briga, uma discussão, então hoje certamente um carro, no meu ponto de vista, é claro, um carro europeu elétrico, ele é muito mais confiável do que um carro japonês elétrico. Muito bom. Valeu, Isabela. Deu certo? Acertei a resposta? Isabela aceitou aqui, falou que valeu as perguntas. Vamos lá, finalizando o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje, Conrado, como que a gente encontra no LinkedIn? Galera, no LinkedIn, eu, Conrado Diniz, mas vocês podem procurar pela Mapal do Brasil também. Muito bom. E assim como no Instagram, Mapal do Brasil, a gente tem feito várias ações, a gente deu uma remodelada aí, inclusive a Mapal da Alemanha está seguindo os passos da Mapal do Brasil para fazer uma remodelagem nas redes sociais. Muito bom. Recentemente eles nos passaram em seguidores, tem poucos meses, do que me parece. Muito bom. Assim como no Facebook também. Muito bom. Para a Shunk, encontre a gente nas redes sociais, ShunkBR, ShunkBrasil, LinkedIn, ShunkBrasil, no Instagram, ShunkBR, no Facebook também, e quem quiser me encontrar no LinkedIn, Mayra Lantero. Isabela, Isabela Momesso no LinkedIn, certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Conrado, eu agradeço imensamente a sua presença no nosso episódio de hoje. Até o próximo episódio e tchau. Valeu. e aí e aí e aí e aí e aí